Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal Fingrela Iesa, espero que vocês possam gostar do vlog, o vídeo de hoje será sobre treinos, normalmente eu tenho feito meus treinos às 5 horas da manhã, então vou tentar partilhar um pouquinho. Desculpa baby, mas eu vou dormir, eu tô na minha e vou ficar ao jantar. Eu tava tipo alguém que veio da lua, só que o meu brilho refletia nada. Ou tava tipo esses rappers daqui, mandam bad boy e nunca fazem nada. Mas isso nem conta, chego no cubico, pra minha sorte encontro a geleira cheia. Não há história pra esse boi dormir, mas também não vou mudar de ideia. Tô na minha, hoje, movimentos na cozinha. Esparro com a chora e diz que é besta da minha striça e veio pra uns dias. Eu fiquei parvo por um momento, seu corpo me deixou sem medo. Mas eu comecei a sorda do outro lado. Onde o meu Deus se abriu, há um fonte, que derrota o soro. Há um oceano, mais profundo do medo, o teto está se abriendo, se abriendo, se abriendo. Há um fonte, que derrota o soro. 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 Cando a música. Há um fonte, que derrota o soro. Combina bem com o tic tac do Rolex Acendo a primeira no carro A gente diz mas não fará mais no passo A dar um tiro bem nublado O telefone toca o som da baby Mas eu nem reparo Oh no Era suposto não estar na via Mas eu vou pro clipe Oh no É que essa weed e essa birra Estão no bom limite E o outro toca era o Aaron Truce O tropa diz que está com toda a cuide Que ideia é pegar umas jardadas Entradas via até sabia Mas só não pude Eu acho o gol Estão em bifo com a lucidez E seu tropa tamo nessa Mas só não dessa vez Porque eu já tava no Porque eu já tava no Eu sei Hoje é sexta e hoje estou em crise Avisa a tropa vou pausar no bicho Desculpa baby mas eu vou dormir Eu tô na minha e vou ficar hoje Eu tava tipo alguém que veio da lua só que o meu brilho refletia nada Ou tava tipo esses rappers daqui e manda um bodybop e nunca fazem nada Mas isso nem conta Eu já chego no cubico pra minha sorte encontro a geleira cheia Não há história pra se põe dormir Mas também não vou mudar de ideia O arraiado eu tô na minha Hoje movimentos na cozinha Esbarro com a chora e diz que é best dentro da minha triça e veio pra uns dias Eu fiquei parvo por um momento Seu corpo me deixou sem jeito Mas eu como sou do outro mundo em 10 segundos já tava naqueles peitos E ela toda boa parte pra cima e o clima rola safateza sem medo Eu da cola até perdemos a rede Se tu arrepio em toda parte que eu bebo Nem que a cena parecia tão real Até alguém me ter acordado Mas quando despertei a velha pedi Pra que eu fosse do outro mundo em 10 segundos já tava naqueles peitos Ei, porque eu já tava naqueles peitos Ei, eu sei que hoje é sexta e hoje eu estou em crise Avisa a tropa, vou pousar no bicho Desculpa baby, mas eu vou dormir Eu tô na minha e vou ficar hoje Ei, eu sei que hoje é sexta e 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 sexta e hoje é sexta e 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 sexta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL